E agora, vai conversar com aquela sua amiguinha, que eu não engulo essa história, que eu sei que ela não é sua amiga, Bê. Não, mas... Eu não sou idiota, viu? Vai conversar com ela, que eu não tô nem afim. Não olhe pra minha cara, que eu tô com nojo da sua.